O que é o Diego? O que é o Fernando? E esse é o Objection Drops. Sejam bem-vindos a mais um Objection Drops, a sua dose diária de notícias aqui no canal do Felicidal TV. Hoje eu tô aqui com o Fernando novamente. Olá pessoas, abriu espaço pra outras pessoas participarem aqui um pouquinho. E agora estamos de volta para falar sobre a nossa... Acho que a empresa mais recordista de assuntos no Objection. Esse é o jeito do Fernando falar que ele estava na geladeira por dois Objections seguidos. E sim, vamos falar novamente da Nintendo. Nós deviam estar esperando esse Objection Drops depois da notícia que a gente teve ontem. Mas antes, vamos lá falar dos nossos patrocinadores. Imagine juntar deuses gregos, nórdicos, egípcios, hindus e até chineses em um modo onde você controla as maiores entidades divinas do mundo. Pois é, estamos falando de Smite, da HiHaz Studios, que aqui no Brasil é distribuído pela Level Up Games. Só que ao contrário dos tradicionais games do estilo, como Dota e LoL, Smite traz uma proposta de jogabilidade diferente, com uma visão em terceira pessoa. Ainda assim, o objetivo é praticamente o mesmo. Uma batalha de dois times de cinco heróis que devem destruir o core inimigo, que nesse caso um titã, através de um mapa que se divide em três caminhos. O jogo está totalmente em português e o melhor é completamente de graça. Então clica nesse link aí na descrição, faça seu cadastro, escolha seu deus preferido e se divirta com o Smite. Ok, então Nintendo se metendo no mundo dos mobiles. A gente já até chegou a comentar alguns objetos atrás, algumas especulações que a Nintendo falou que talvez fizesse alguma coisa para smartphones e tal. Ela chegou até a fazer alguns pokémons para iPad, alguma coisa assim. Mas não era aquela coisa, todo mundo falava, ah, mas é tipo, não é o que eu quero ver. Quando eu ouvi isso, tipo, a Nintendo vai para o mundo dos smartphones. Eu imaginei que eles iam começar a trazer portes de jogos de Super Nintendo, Nintendo. Afinal, é o que ela faz com o Nintendo DS, o que ela faz com o Wii U. O que ela faz com o virtual console, né, com o Wii Shop dela. Então, o que esperar da Nintendo no mobile, eu imaginei que fosse isso. Mas não, né, ontem a gente teve a informação de que a Nintendo fechou com uma grande japonesa, a Dena, né, que eu sou completamente ignorante, nunca tinha ouvido falar dessa empresa. Já tinha ouvido, Fernando? Nunca ouviu falar mais gordo, mais magro, nunca. Pois é, mas parece que no Japão ela é grande. E ela é que vai cuidar desse novo ramo da Nintendo na área de smartphones, né. Ela vai ter praticamente todos os direitos das franquias da Nintendo, né, para a produção de jogos. E pasmem, não vão ser portes, vão ser realmente coisas originais, né. Jogos, não novas IPs, talvez, quem sabe, mas tem, claro, o seu Nintendo, mas jogos novos usando os personagens da Nintendo, o que eu acho realmente interessante, cara. Porque, como é o planejamento da Nintendo, você está levando esse, tipo, esse universo da Nintendo para pessoas que talvez não conheçam, ou não consumam, né. Conhecer é difícil, mas não consumir. E acho que tem muita gente que está aí com o celular no bolso e nunca jogou nada na Nintendo. Exatamente. É porque acho que a Nintendo foi inteligente nessa decisão dela. Porque a gente tem um paradigma diferente hoje em dia, né. Se eu pensar no Nintendo DS, quando ele lançou lá atrás, a gente não tinha esse boom dos smartphones, né. A gente só tinha aquele celular tijolão que mal pegava Snake, assim. A gente tinha aquele Snake 2 com aquela visão toda horrorosa. Cara, eu odeio o Snake 2. O Snake 1 é o melhor que todos. Mas, aí, a gente não tinha celulares potentes suficientes para isso. Então, as empresas começaram a investir em consoles portáteis, né. Para você levar no seu dia a dia. E agora todo mundo tem um smartphone que até é mais poderoso que os portáteis. Do que alguns portáteis, isso é verdade, né. Sim. Então, aproveitar essa fatia que o hardware já está tudo por aí, cara. E como normalmente ou é Android ou é iOS, né. Ou é Apple ou é Android. Então, você tem um custo muito menor para você desenvolver esses sistemas. Exato. Que ainda mais são bibliotecas que estão aí disponíveis de graça para você fazer. Você não tem que comprar nada. E distribuir para milhares, bilhares de pessoas já com o que tem o console pronto, né. O hardware pronto. Só precisa do software. Exato. É, como você falou. A Nintendo foi inteligente, mas demorou, né, cara. É, demorou. Demorou muito, velho. Tipo, é o que a gente fala, né. A Nintendo, ela vive no tempo dela, né. Então, ela descobriu agora os celulares. E, caralho, que porra é essa aqui? Valeu. Vou começar a produzir para esse negócio também. Só que até, pode ter demorado, só que é uma estratégia diferente, pelo menos que eu estou vendo, de outras empresas, né. A gente tem muito, a própria Square Enix, que lança um milhão de Final Fantasy, que são esporte, cara. Esporte, exato. Exatamente, esporte, pega ali. E eles cobram muito mais caro do que normalmente são jogos de celulares. Cara, o teatríssimo, né. Os 15 dólares, 15, 20 dólares. E é fora da caixinha para esse tipo de hardware, sabe. Exatamente. A gente está acostumado com jogos de celulares de 2, 3 dólares, 5 dólares, 1 dólar. E eles vão lá e querem lançar uma coisa muito mais cara. Então, meio distoante desse mercado. E aí, assim, uma coisa que fica, que tem a sintonia com esse mercado, seriam jogos bem porcarias, né. Não, assim, tem muito jogo bom. Eu sei que tem muito jogo bom. Mas eu estou querendo dizer, é muito fácil. Tipo, a probabilidade da gente receber, por exemplo, um Mario Endless Run, assim. Se ele tem que sair correndo e pegando moeda infinitamente, assim. E fazer ponto e pegar power up no primeiro caminho. Tipo, a probabilidade de você aparecer é altíssima, na minha opinião. Eu não sei, assim. A minha expectativa não está muito grande para esses jogos de celular. Mas é legal, de qualquer maneira. É porque o celular ainda é diferente de portátil, sabe. O celular, ele tem que ser jogos rápidos. Jogos para você estar em uma fila de banco. Jogos para você estar em um lugar que você não vai parar seu tempo para ficar só ali jogando, sabe. Você é mais um passatempo do que realmente uma jogatina mais hardcore. Exatamente. Então, talvez esses jogos mais simplesinhos, eles caiam bem, né. Com o selo da Nintendo, se forem jogos bons. E dá para se divertir bem no seu smartphone. É, pelo menos a gente sabe que a Nintendo trata muito bem as franquias delas. E eu duvido que vão sair umas paradas muito ruins, assim. Pelo menos divertido. Eu acredito que vai ser. E, além disso tudo, né. Ainda temos ainda um bônus que foi meio que... A Nintendo praticamente já oficializou. Ela está trabalhando num novo console, né. Não sabemos ainda se vai ser um novo portátil. Eu duvido muito porque acabamos de ter um anúncio do Neo 3DS, né. Então, eu duvido que seja mais um portátil. E o Wii U, que é considerado por muitos um... Talvez até pela história. Um dos maiores fracassos da Nintendo até hoje em termos de console. Então, é realmente... Para correr atrás do prejuízo, né. E produzir um console novo. Acho que, realmente, talvez já seja a hora mesmo, né. Porque a Nintendo, ela também deve saber, né. Da sua própria maldição que começou com o Nintendo 64, né. De que um console bom, um console ruim. Console bom, um console ruim. Então, agora está querendo lançar o próximo console bom. Eu espero que seja realmente muito bom. Por enquanto, o codinome Nintendo NX, né. Vamos ver aí o que vai chegar para a gente. Cara, é aquela coisa... Ah, cara, vai ser o celular e o smartphone. Ah, não, não. Cara, não tira. Não faz isso, cara. E pior que pode acontecer. Agora que você falou, acabou me desanimando muito, velho. Nossa. Tomara que não. De qualquer maneira, é novidade. É coisa legal. É pior que meu bolso, obviamente. Porque eu acho que acabo querendo comprar essas merda. Mas é isso. A gente fica por aqui. No Objection Drops de hoje. A gente volta amanhã com mais um Drops para vocês. Até mais. Até mais. E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões. Seja um patrão do Fênix Dau em patreon.com.br Fênix Dau E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões.